Isso mesmo, eu estou aqui numa loja de veículos em Mississauga, no Canadá Uma cidade que fica mais ou menos a 30 minutos de Toronto E eu vim aqui pra mostrar pra vocês a meu... Eu não posso dizer minha nova conquista Quer dizer, podemos dizer conquista, mas vou dizer meu novo investimento Nesse momento eu estou aqui em Mississauga pra trocar de meu carro Tá aqui o meu golfinho Olha ali o meu golfinho Estou entregando o meu golfinho hoje pra pegar uma nova máquina Pra receber melhor vocês que estão chegando aqui em Toronto, no Canadá Estou pegando uma Highlander 2022 Cara, muito linda, preta, já está batizada como Thunder Então se você chegar a ver esse vídeo, se você me segue lá no Instagram Agora você sabe que o meu novo carro já não chama mais golfinho Porque o golfinho, eu estou entregando hoje Olha o golfinho aqui, esse branquinho Hoje eu estou entregando o golfinho e estou pegando a Thunder Então vamos falar com vocês um pouquinho sobre credit score Você tem que cuidar do seu crédito quando chega aqui Não é difícil você comprar um carro Não é difícil você conquistar as coisas aqui no Canadá Não é simples, não é fácil Mas também não é difícil É possível, é muito possível Sabe, esse carro que eu estou comprando hoje Que eu vim aqui buscar É um carro que no Brasil é praticamente impossível O Jetta já era impossível E quando eu falo impossível Baseado na minha história de vida No que eu faço No Brasil eu não tenho profissão Sabe, e aqui como servente de pedreiro Eu pude conquistar carros inimagináveis no Brasil Pra mim é a profissão de servente de pedreiro Hoje eu tenho o meu negócio Mas nem sempre foi assim Então você que está chegando agora Se você não conhece a minha história Roda pra baixo os vídeos aí Temos muitos vídeos Desde a época que eu trabalhava como servente de pedreiro Na construção civil aqui em Toronto Fazendo parede Derrubando parede Reconstruindo Limpando obra Esse era o meu trabalho antigamente E hoje com o meu negócio Hoje eu tenho o meu escritório O meu podcast Trabalhamos com mentoria Construtoria E fazemos intermediação De agências de viagem Então se você está buscando aí Uma passagem barata Pra viajar pra qualquer lugar do Brasil E do mundo Ou se for pro Canadá também Mais fácil ainda Porque no Canadá eu vou te receber Então se você está buscando Uma passagem barata Pelo Brasil Pelo mundo Qualquer lugar Eu vou deixar um link aqui embaixo O segundo link O segundo link Você vai entrar em contato aí Com a OTW É a empresa que vai te cotar A melhor passagem Sem custo Se for pro Canadá Fala com eles Olha eu quero cotar passagem E também quero assessoria do Calove Aí eu entro na jogada Se não é só com eles diretamente O segundo link Porque o primeiro link Eu estou deixando pra você aqui Pra você que está cansado De andar de pé Pra você que está cansado Dessa vida De não ter Sabe Tranquilidade Por conta de transporte público Você que está desacorçoado Por esperar ônibus E o ônibus não passa Fica esperando o metrô E o metrô atrasa O trem Sempre atrasado O segundo link É pra nossa OTW Pra você contar a sua passagem Mas o primeiro link Você vai clicar no primeiro link Você vai concorrer A uma CB300 Zero quilômetro Uma moto 2024 Vermelha Cor Ferrari Por apenas 50 centavos Primeiro link Clicou nesse link Você está concorrendo Por apenas 50 centavos Segundo link Você vai clicar E você vai cotar aí Pelo WhatsApp O pessoal da OTW Fala com eles Olha Vim através do Calove Estou querendo contar uma passagem Pra mim Pra minha família Qual que é o melhor preço Pra qual data Só que você tem que dizer A melhor data pra eles Porque eles não vão fazer milagre Você diz a melhor data Que você pode Dar um prazo de 10 dias Dentro dos 10 dias Que você deu pra eles Eles vão ver o melhor preço De passar Beleza? Pra você que está indo Pra algum lugar Pra ficar Precisa de uma passagem de volta Pra mostrar na imigração A OTW Vai mostrar pra vocês Um caminho Que você pode economizar Por ter que fazer Esse trajeto Esse caminho Você não precisa Comprar passagens De um lugar pro outro Chegar numa imigração Falar Imigração Eu estou indo pra Nova York Bom, mas você está indo pra Nova York Porque E cadê o hotel de Nova York? E cadê o seu dinheiro Pra você gastar lá? E você não tem Então às vezes É uma estratégia Que pode ser Boa pra outros Pra você Pode ser muito Ruim E o que eu digo O assunto aqui Hoje é carro, né? Mas eu vou acabar Falando pra vocês aqui O seguinte Eu, Calove Eu tenho experiência Com viagens Há mais de 10 anos Já viajei pra vários países Várias cidades do mundo inteiro Eu, Calove Hoje Eu me sinto confortável Em chegar numa imigração Pra explicar pra eles O porquê que eu estou comprando Uma passagem Que não volta pro Brasil E você? Primeira viagem Você vai comprar uma passagem Pra Toronto Dizendo que vai pra Nova York E depois vai voltar pro Brasil? Tome muito cuidado Se você não é uma pessoa De bom diálogo Se você não é uma pessoa Que fica tranquila Em frente a situações Como imigração Oficiais Te interrogando Tome muito cuidado Beleza? Mas é isso Eu tô aqui na Autopark Super recomendo Que vocês sigam o Ricardo O terceiro link Que eu tô deixando aqui Na descrição do vídeo O terceiro link, tá gente? O terceiro link É do Ricardo O Ricardo Que é gerente de vendas De financiamento E sempre ele Que resolve os problemas De todos os meus carros Eu já estou aqui Em Toronto, no Canadá Morando por quase 7 anos Esse é o terceiro carro Que eu tô comprando aqui Em Toronto, no Canadá E os dois últimos Foi com o Ricardo E ele sempre me ajudou Me dando dicas Me dando o melhor Investimento Pra aquele momento Então se você quer Comprar seu carro Aqui em Toronto, no Canadá Chame o Ricardo Se você não mora em Toronto Se você mora em qualquer lugar Do Canadá Não se preocupe Ele manda o carro pra você Você só compra Como assim, Caló? Eu vou comprar um carro Que nunca vi? O carro tem garantia Se chegar na sua casa E tiver qualquer problema Você manda de volta Olha que interessante Então o terceiro link Que eu tô deixando aqui Na descrição É o Instagram do Ricardo Chama o Ricardo Troca ideia com ele Que eu tenho certeza Que ele pode te ajudar Beleza? Vocês querem ver? A minha Highlander Fique até o final desse vídeo Clica no botãozinho Like Gostei Se você não é inscrito Se inscreve no canal Todas as segundas e quintas-feiras Nós temos entrevistas ao vivo Com brasileiros Que moram aqui em Toronto, no Canadá Que moram aqui no Canadá Se você quer morar aqui Começa a acompanhar pessoas Que moram aqui Pra você ficar mais próximo Da realidade Beleza? Então fique comigo Que agora é a hora da verdade E aí Tchau 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 E é isso meus amigos Calovers Meus seguidores Como vocês viram aí anteriormente Já peguei a minha nave Meu novo Thunder Então se você me segue lá no Instagram Tu já sabe que a partir de agora O nome já não é mais golfinho O nome agora do meu novo Carlovemobil Carlovemobil Como foi o nome que o nosso amigo Ricardo Deu pra gente Carlovemobil Agora é Thunder Thunder é essa nave aqui Até sete pessoas aqui dentro Eu mais seis passageiros Se você estiver chegando aqui em Toronto Quiser uma assessoria digna De uma boa experiência Digna de uma experiência inesquecível Nosso e-mail está na tela Também está na descrição do vídeo Contato Arroba Calove on the way E será uma honra Pra mim Será um prazer Poder te receber Com mais conforto Com mais qualidade E passar aí juntos Se não o primeiro dia Talvez até outros Outros momentos juntos Aqui em Toronto No Canadá Acessoria Chegando aqui Esse é o Thunder Todo banco de couro Vermelhado por dentro Combinando com as cores Da on the way Combinando com as cores do Canadá E é isso Tô a caminho do escritório agora Tô a caminho do policial Daqui a pouco Nós temos entrevista ao vivo Com essa família Que está aqui em Toronto Marília Eduardo 45 e 50 anos Vamos ver O que eles têm Pra nos dizer Sobre o Canadá Da perspectiva De uma família Que não veio pra morar Mas talvez Pense em futuramente Poder voltar Beleza meus amigos Eu quero falar pra vocês Alguma coisa bem interessante Sobre os dados Sobre os valores Esse carro aqui Ele tem um custo De 45 mil dólares É um carro 2022 Toyota Highlander Sete pessoas Estamos falando De sete pessoas Dentro do carro Motorista Mais seis Então temos dois Temos mais dois Aqui atrás Que são os Capitãs Temos mais três Lá atrás E depois mais dois Então Toyota Highlander 45 mil dólares Parcelando No final Eu vou pagar 52 Então estamos Contabilizando aí 52 mil dólares Valor do carro final Olha pra vocês Você vê que mesmo Mesmo com juros Com juros alto Mesmo com juros Lá em cima Ainda não estamos Falando de um juros Muito caro Você vai pagar Nesse carro Por volta de 400 dólares Por quinzena Vai dar por volta De 800 dólares Por mês É um carro Muito bom Um carro que não Dá manutenção Toyota é um carro Japonês Aqui no Canadá É considerado Se não o primeiro O segundo carro Com menos manutenção Toyota e Honda Está sempre pau a pau Entre os carros Mais cobiçados Pelo canadense Beleza meus amigos Um abraço pra vocês Tudo de bom Se você não me segue Lá no Instagram Segue Instagram Você vai encontrar Calove Oficial Calove com K Estou deixando aqui Na tela pra você também E lá no TikTok Calove on the way Não deixe de participar Do podcast Principalmente você Que está vindo Pra Toronto Canadá Assista pessoas Falando sobre O que você quer fazer Eu tenho certeza Que lá no podcast Você vai se maravilhar Com muita informação Muito conteúdo de primeira E também Sabe Alimentar o seu coração O seu sonho O seu desejo De sair do Brasil E também se você Quer participar da nossa ação Da nossa rifa O link também Está aqui na descrição Por apenas 50 centavos Tu vai comprar uma cota E vai concorrer Uma CB300 2024 Cor Ferrari Beleza? Ficamos por aqui Um abraço no coração de vocês Nos vemos No próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau Tchau